Olá, eu sou Ana Moreno e você está assistindo mais um programa do Sol TV aqui no canal do assinante da Cabo Telecom. Aqui no programa do Sol TV você já sabe, você vai ver vários artistas muito legais que estão produzindo a nova música brasileira, a música do circuito independente brasileiro. E no programa de hoje você vai conferir três artistas incríveis. Vamos começar com o Francisca Lombre. É uma banda de São Paulo, mais de São Paulo, tem umas misturas ali, mas a galera é mais de São Paulo. E é uma banda muito linda, que tem uma vibe positiva, as músicas são sempre enaltecendo a coisa boa. É um artista que quando você vê o show, você sai melhor daquele show, você sai com mais esperança e mais feliz da vida. Depois a gente vai ter a minha banda, que é o Camarones Orquestra Guitarrística. É uma banda de rock instrumental, bem divertido, bem dançante, espero que vocês curtam. E finalizando a gente vai ter os heróis locais do do Solto. E esses artistas, muitos deles já tocaram no Festival do Sol. Alguns vão voltar, outros a gente está conversando, enfim. Curte aí e a gente fala mais do Festival do Sol 2017 mais pra frente. Como uma flor do Sol. Curte aí e a gente vai ter os heróis locais. Curte aí e a gente vai ter os heróis locais. Curte aí e a gente vai ter os heróis locais. Agora sim. Contra aí e aírimenta. Ah... Vamos para baixo, é! Vamos para baixo, é! Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón Me cambié a una casa, pero ahí no quepo yo No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol Se cerró mi corazón Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón Me cambié a una casa, pero ahí no quepo yo No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol Me amarré una corbata y se cerró mi corazón Me tapaba todo el pecho, escondiendo un dolor Me arranqué todas las ropas y entonces desnudo Tome en mis manos mi corazón, y se abrió como un amor Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Fui de saco al trabajo y se cerró mi corazón Me cambié a una casa, pero ahí no quepo yo No caben mis zapatos, ni la luna, ni el sol Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Me agarré del pie de un dios, se cerró mi corazón Y se abrió como un amor E se abriu como uma flor E se abriu como uma flor E se abriu como uma flor Somos humanos ou máquinas Animais ou máquinas Somos humanos ou máquinas Perdidos no limbo desses capitais Somos humanos ou máquinas Animais ou máquinas Somos humanos ou máquinas Perdidos no limbo desses capitais Somos humanos ou máquinas Animais ou máquinas Somos humanos ou máquinas Perdidos no limbo desses capitais Somos humanos ou máquinas Animais ou máquinas Tomem tus manos, teu coração Se vai vir como uma flor 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 Se inscreva no canal 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 E aí